Olá meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E hoje eu quero comentar um pouquinho sobre a dificuldade de Black Mythic Kong. Black Mythic Kong tá muito difícil, é um jogo difícil, tão difícil quanto a DLC do Elder Ring, por exemplo, onde estão rolando algumas comparações em relação a ela. Vamos mencionar, vamos falar sobre isso aqui, né? Então antes de mais nada, não se esqueça, deixe seu likezão, se inscreve aí no canal, lembrando, né, lá na nuvem. Por enquanto ainda só a versão de Playstation 5 tá disponível lá, mas tem desconto, tem cupom, o link tá aí na descrição se você for pegar o Black Mythic, beleza? E vambora pro nosso vídeo. Então, né, vamos falar sobre o Black Mythic e a sua dificuldade. Eu comentei antes de jogar o jogo, né, falando sobre ela, e agora eu tenho uma propriedade bem maior, claro, porque eu já estou na metade do jogo, eu acho, mais que a metade, eu não sei direito, né? O jogo é bem grande, e eu posso falar que a dificuldade é maior do que eu esperava até. Por que que acontece, né? Eu tinha comentado sobre o fato de, embora se você não quisesse considerar, eu acho que talvez não seja um Souls-like, o Black Mythic Kong, ele ainda poderia passar esse sentimento Souls no quesito dificuldade, de você ficar tentando, tentando, tentando um boss até você decorar, passar. E ele tem esse sentimento, né? E o Black Mythic Kong, ele saiu, e ele é mais difícil do que eu imaginava, porque eu achava que ele teria apenas um nível de dificuldade, só que ele seria um nível de dificuldade mais tranquilo. E ele não é tão tranquilo assim. Em relação a inimigos normais do mapa, a grande maioria é inimigo muito fácil, muito fácil. Só faz um voluminho ali, tá? Tem uns inimiguinhos um pouquinho mais de elite e tal, mas no geral eles são fáceis, né? Você derrota eles de uma tranquilidade, eu não lembro nem, acho que foi poucas vezes que eu, de fato, morri para inimigo do mapa ali comum, né? Eles já estavam com pouca vida e tal, mas no geral eles são bem fáceis. Os mini-chefes que você encontra no mapa, também às vezes são tranquilos, a maioria deles, né? Mas, assim, logo no início você já encontra uma pequena dificuldade, que é um bichão com um cabeçudo lá, que é o primeiro espírito que você pega, né? Inclusive, no primeiro, no capítulo 1, e ele já é um negócio que tá dando o que falar para algumas pessoas. Muitas pessoas que estão jogando o Black Mythic Kong, estão morrendo muito para esse bicho, né? Você pode voltar nele depois, mas se você for enfrentar ele a primeira vez que você encontra ele, ele, de fato, tem uma dificuldade desnelevada, ele dá bastante dano, e se você der mole, ele vai te matar rápido, né? E eu levei umas tentativas ali até em live lá, para passar desse inimigo aí, né? Então, ele está sendo uma barreira, barreira entre aspas, porque você pode, acho que você pode ignorar ele, se eu não me falho a memória, mas está sendo uma barreira ali para o pessoal que já está encontrando uma dificuldade no Black Mythic Kong. Mas não só isso, o jogo é, sim, bem desafiador, e eu vou falar para vocês que eu tenho passado a mesma dificuldade do que eu passei jogando qualquer Dark Souls ali. Tem boys que me fizeram tentar me estressar às vezes, diversas vezes, principalmente o boys ali do final do capítulo 2, que é um chefe bem complicadinho também, tem chefe opcional bem complicadinho. Então, tem boys, cara, que eu levei boas tentativas tentando, cara. Tipo, às vezes 10 tentativas para passar de um boys que me deu o mesmo sentimento de um boys souls, tá? Eu não sei se ele vai ter uma dificuldade no estilo, sei lá, uns Boogie Warns, tá? Um daqueles bosses que você fala, nossa, isso aqui é tenso, isso aqui vai entrar numa lista de top chefes mais difíceis, como a gente tem a Malenia, por exemplo, né? Ou o Radan, vamos pegar o Radan no final da DLC, que eu acho que ele é o melhor exemplo disso. Um chefe que vai marcar o jogador por ser muito difícil de uma forma unânime. Por enquanto, eu acho que não. Mas tem chefes, sim, bem desafiadores, chefes bem difíceis, chefes que vai fazer você tentar, tentar e tentar. E no final, você vai passar dele porque você decorou ele, você decorou os movimentos desse chefe. Igualzinho acontece com qualquer souls like, tá? Não estou falando, né? A gente vai fazer um vídeo ainda sobre isso, sobre o Kong ser souls ou não, tá? Mas eu estou falando que esse feeling, ele é igual, ele é parecido com o jogo da From Software, né? Com jogos difíceis, eles podem ter esse feeling também. Mas, né, a gente tem muito no Kong. O Kong também é isso, é você aprender, você vai passar porque você aprendeu o chefe, não porque ele é injusto. Tem uns chefes que tem um design de boss meio irritante, às vezes. Mas, no geral, você vai aprender, pelo chefe, você vai aprender, você vai superar o boss, tá? Bem, o jogo, ele tem, entretanto, umas coisas interessantes nesse quesito de dificuldade para te ajudar, né? Tá, a gente tem diversas opções de transformações, espíritos, de magias que a gente pode usar no personagem e por aí vai. Só que o jogo também te dá opções que vão te auxiliar se você explorar o jogo, tá? E esse foi o exemplo perfeito que eu estou dando aqui do chefão do capítulo 2. Por que eu estou falando dele? Porque o chefão do capítulo 2, ele é bem forte e ele tem uns golpes de vento muito chato, né? Só que, se você pegar o manto de vento, a luta contra ele vai ficar relativamente mais fácil, né? E ele acaba não sendo essa dificuldade toda. Só que, o manto de vento, ele está escondido numa side quest, numa quest, né? Bem difícil também de você saber o que é para você fazer. Porque o jogo, ele não te dá pistas, né? Você tem que encontrar uns itens ali, falar com o javari. Eu trouxe esse vídeo aí, inclusive, falando dos chefes secretos. Essa quest está inclusa. e você precisa encontrar o javari, você precisa ir lá, volta no caminho e tal. Você precisa saber meio que fazer algumas coisinhas. É um guiazinho, né? Para você chegar na parte opcional lá do jogo. E aí sim, finalmente, né? Você tem acesso a essa quest secundária que traz um monte de chefes e, consequentemente, te dá esse manto que vai deixar a luta do boss final do capítulo 2 mais fácil. Então, ele também tem essa sensação de exploração. Embora não seja um mundo aberto, é importante você fazer as coisas secundárias. Os chefes secundários vão te dar armas mais fortes que vão aumentar consequentemente o seu dano também. Armaduras que vão aumentar sua defesa, vão te dar substatos. Então, é um jogo que também te incentiva bastante a exploração para você diminuir a curva da dificuldade. Então, ele tem um pouquinho desse sentimento para mim, né? De você ir atrás da sua facilidade. O jogo não é fácil por si só, mas ele vai te dar meios de forma mais limitada que o The Ring que era mundo aberto e tal, né? Mas ele vai te dar meios. Eu acho que ele dá mais meios que o Sekiro, por exemplo, de você conseguir deixar o seu jogo mais easy para você conseguir passar. Embora ele tenha algumas facilidades, né? De você falecer, você não vai perder seus itens de memórias, nada do tipo, né? Almas, nada do tipo, né? Ainda assim, ele consegue ter uma dificuldade bem desafiadora. E a gente está vendo muitas pessoas reclamando, entre aspas, né? Ou falando, comentando sobre a dificuldade do Black Mytho Kong que ele é muito difícil e eles não esperavam isso. E foi isso, basicamente, que eu tinha comentado no meu vídeo. Eu falei, cara, você pode não considerar um Souls, mas se você acha que você vai entrar no Black Mytho Kong e você vai ter um passeio no parque, uma sessão da tarde, a gente poderia estar muito enganado que sim, ele poderia ser difícil e ele está se confirmando. Ele é um joguinho que tem uma dificuldade acima do padrão, né? Ele é mais difícil que um God of War. Se você jogar no normal God of War, você vai falecer muito mais com o Black Mytho, né? Vamos supor, no Black Mytho, é fácil você encontrar chefes próximo ao nível de dificuldade da Rainha das Valkírias ali, tá? Mais de uma vez, né? A quantidade que eu tentei à Rainha das Valkírias já teve a quantidade de bosses que eu quase tentei ali no normal no God of War no Black Mytho Kong. Então, assim, ele é mais, porque ele está se comparando muito com o God of War, os próprios desenvolvedores falam isso, mas ele é mais difícil que um God of War, cara. Bem mais difícil que um God of War no normal, na minha opinião, né? E você não tem essa opção de diminuir a dificuldade. Então, sim, o Black Mytho Kong é um jogo desafiador. Eu não sei se ainda pro final essa curva vai mudar ou não vai mudar, né? Porque, por exemplo, Stellar Blade é um jogo fácil até a parte final que ele se torna muito difícil. Ele tem uma curva muito estranha, né? O Black Mytho, ele tem apresentado uma curva legal de dificuldade, né? Tem desafios, bons desafios, aí você vai, tem outro chefe que é mais de boa, aí tem outro que, pô, você tenta 3, 4, aí tem outro que você fala, putz, né? Eu nem toquei nesse chefe ainda, eu tô aqui derrotando ele, eu nem toquei nele, ele me derrotou já, acontece, você fala, isso aqui vai ser difícil. Então sim, tem bons desafios, cara. Eu gostei, tô gostando bastante da dificuldade do Black Mytho, a sensação de como o jogador Souls, eu gosto de ficar tentando aquele chefe, de dar alguns rejezinhos nos chefes, mas, né? Não, por enquanto, é um nível Souls, mas não tem aquele boss, sabe? Aquele boss, você fala, nossa, esse é o boss. Por enquanto, pode ser que tenha, principalmente o boss secreto, pode ser que tenha. Mas basicamente, esse aqui é o vídeo do meus mochats. Espero que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.